Tem mulher no 1º de maio! Cadê os trabalhadores que vão barrar a infalma? É isso aí! Nós, mulheres, estamos pagando com a nossa vida a canância dos poderosos que é aumentado em todo o país o número de feminicídios só em São Paulo dobrou o número de mulheres assassinadas nos primeiros meses do ano aumenta os casos de estupro aumenta as agressões das mulheres dentro de casa e é nesse contexto que as mulheres estão enfrentando o desemprego porque nós somos as primeiras a serem mandadas embora é nesse contexto que o governo Bolsonaro que impõe mais uma violência contra as mulheres que é a reforma da Previdência porque essa reforma porque essa reforma da Previdência sobre todos os aspectos em todos os pontos vai prejudicar com maior profundidade as mulheres trabalhadoras e a nossa resposta tem sido a luta as mulheres já demonstraram que têm disposição para abarrar essa reforma são três anos de greve internacional de mulheres no 8 de março dando um exemplo de unidade na luta que é essa força que as mulheres trazem para o 1º de maio e para construir a luta contra a reforma da Previdência são 11 centrais sindicais que têm mulheres na base das suas categorias organizando e fortalecendo as mulheres para estar na luta e a nossa luta vai estar a serviço da unidade da classe trabalhadora para derrotar Bolsonaro e a reforma da Previdência não vamos aceitar nenhum direito a menos para as mulheres vamos terminar olê, 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 olá vem cá as mulheres para a reforma derrotar olê, 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 olá vem cá as mulheres para a reforma derrotar olê, 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 olê